Fala pessoal, tudo bem? Jack falando. Mostra aqui três operações que tem um lucro de 279%, começando aí com um capital inicial de R$ 61,10. Eu vou explicar detalhadamente aqui as operações, espero que vocês entendam e possam ajudar vocês aí num aprendizado de vocês aí no Price Action, tá ok? A primeira entrada vai ser no GBP, NZD, Fibonacci, região R$ 61,10. Eu vou explicar detalhadamente pessoal, essa entrada aí vocês vão entender perfeitamente o motivo dela, é uma entrada muito boa, com três configurações. Vou colocar uma pausa aqui para explicar para vocês. Então, por que eu fiz essa entrada? Veja só que interessante. Eu utilizei o Fibonacci quando o gráfico ele está na tendência de baixa, você coloca o Fibonacci de cima para baixo, tá ok? Você coloca o Fibonacci de cima para baixo. Vocês podem ver quando eu tracei o Fibonacci desse turbo maior até esse turbo mais baixo, a região de R$ 61,8, ela coincidiu perfeitamente com esse turbo, com essa resistência. E aqui eu coloquei uma linha, aqui na região de R$ 61,8. Então, você veja que interessante. Nessa entrada eu tenho três confirmações. Eu tenho uma confirmação de resistência, logo atrás eu tenho uma confirmação de Fibonacci, na região R$ 61,8. Então, por isso que eu fiz a entrada aqui, tá ok? É uma região bem interessante. Sempre colocando aí o gráfico de M15 e M5, analisando os padrões de vela. Você estudar padrões de vela é extremamente importante, porque a partir do momento que você começa a entender os padrões de vela, a sua taxa de assertividade fica bem melhor. Você evita muito rompimento nas suas operações, seja no suporte, resistência, Pumeg, LTA, LTV, Fibonacci. Na próxima operação eu vou dar um exemplo de padrões de vela, e vocês vão entender o motivo também da entrada utilizando esse conhecimento aí em padrões de vela, tá ok? Faltando aí alguns segundos para o tempo da operação. 4, 3, 2, 1. Operação realizada com o sucesso de R$ 54,38. E a segunda operação vai ser uma resistência, aí no GMPJPY. E aí tá na digital, infelizmente não tem como alterar o valor, ainda não alterar o tempo, não tem como clicar no mais um ali. A unidade digital é isso, né? Você tem que esperar o tempo virar para poder fazer a entrada, às vezes você acaba perdendo a entrada por conta do tempo. Mas nesse caso foi até bom, porque a taxa ficou bem melhor. A vela subiu, virou o tempo, fez a entrada. Aí no valor de R$ 60,00. Como eu estava falando para vocês sobre padrões de vela, eu vou explicar para vocês, vou colocar um pause aqui. Analisando o padrão de vela aqui, eu cliquei aqui, coloquei no gráfico de M15. Antes de fazer as minhas operações, eu faço, antes de fazer as minhas marcações, antes de fazer a entrada, eu sempre analiso os padrões de vela. Aqui eu coloquei no gráfico de M15. E essa vela aqui, analisando a vela anterior, que ela está bem próxima da resistência, vocês podem ver. Essa vela de M15, ela está bem próxima de uma vela vendedora. Ela deixou um pavio aqui. Então aqui, essa vela, predominantemente, é uma vela vendedora. E ela está bem próxima aí da minha resistência. E isso é uma análise de vela que é crucial para eu poder fazer a operação aqui nessa região. E a mesma coisa quando a gente analisa o padrão de vela de M5. Vou colocar um pause aqui. Aí está na vela de M5. E a mesma coisa, essa vela anterior é uma vela vendedora, forte, deixou um pavio. Então a predominância dessa vela é uma vela vendedora. E a próxima vela que surgiu, tocou aqui na região, aqui na região de resistência, eu fiz a operação. E pode ver que ela retraiu bastante. Eu vou fazer um vídeo exclusivamente explicando padrões de vela. Uma escala de força de 1 a 5 de velas compradoras e uma escala de força de 1 a 5 de velas vendedoras. E eu tenho certeza que a partir do momento que você entender os padrões de vela, você vai melhorar muito nas suas operações. Então se inscreve aí no canal, deixa o like aqui a fortalecer. Todo conhecimento é válido. Eu posto vídeo aqui no YouTube, segunda, quarta e sexta. É muito importante, pessoal, você aprender padrões de vela. Eu estudava muito quando eu estava aprendendo em 2019. E eu fiz até algumas anotações de padrões de vela. E eu não dava valor a padrões de vela. Aí com o passar do tempo eu fui perceber que isso é muito importante. Faltou lá em alguns segundos para o término da operação. Uma operação bem, bem tranquila, né? Eu vou procurar aí de R$ 59,52. A terceira operação vai ser que o card de JPG é também uma resistência. Eu vou entrar justamente por conta desse topo que tem logo aqui atrás. Então quando a região fez a entrada, está aí no valor de R$ 60,00. E como eu falei para vocês, sempre eu vou colocar aí no gráfico de M15, de M5, sempre analisando os padrões de vela. Aqui isso é muito, extremamente importante. Também topo de M15, aqui logo atrás, topo de M15, topo de M5. Todas as minhas operações, elas são confirmações de M15, são topo de M15. Você fazer as marcações com topo de M15, é muito importante. Sempre aí analisando o calendário econômico, né? A primeira coisa que você tem que fazer antes de abrir o aplicativo da Ikeopter, é abrir o calendário econômico e ver as notícias que estão ocorrendo. Então aqui, pessoal, vou entrar nessa entrada também. Foi uma entrada bem tranquila, eu particularmente, quando, por exemplo, aqui está a minha marcação por conta desse topo. Vocês podem ver que aqui tem uma vela bem expressiva, tem um pico de vela. E eu particularmente, como a vela faz, tem uma vela assim bem expressiva, eu gosto muito de pegar uma operação, intrinsemalmente, quando ela dá pico de vela. Por exemplo, a vela, ela está aqui, e ela faz aquele movimento bruxo para cima daquele pico de vela. E eu particularmente, eu gosto muito, tá ok? O P.A. pagando bem, também, 94%, lucro de 56,40. Faltando aí alguns segundos para o término da operação. 9. Foi 3 enterradas bem tranquila aí, totalmente dentro do operacional 3, 2, 1. Operação de... O sucidado é um lucro de 56,40. Então é isso, pessoal, a banca de 61,10 foi para 200 e 31,40 centavos. Um lucro aí de 170 reais, se eu não me engano. E uma porcentagem aí de 279%, começando aí com o valor de 61,10. Então é um lucro de 279%. Então é isso pessoal, espero ter ajudado você aí de alguma forma Espero que esse vídeo ajudou aí um pouco O seu conhecimento de Price Action Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo